Bom dia, sou o Thiago Secretário de Meio Ambiente. Hoje a gente está aqui na Parque da Mata do Batalhão fazendo um plantio muito importante para o município. Estão sendo plantadas aqui hoje 500 mudas nativas. E a gente conta a participação de vários voluntários. Para nós é uma satisfação poder trazer vida nova para esse parque e para o município de Bom Despacho. E a gente decidiu estar participando aqui hoje porque a gente está querendo estar incluso em todas as áreas aqui, de todos os eventos da prefeitura. A gente segue a página da prefeitura e a gente descobriu esse evento hoje e a gente não queria deixar de participar do que a gente fez recentemente para o Bom Despacho. E a gente está aproveitando cada momento aqui e está sendo maravilhoso a gente participar. São Geraldo Magela, chefe escoteiro. Estamos aqui hoje numa ação da prefeitura, juntamente com todos os ramos do nosso grupo. Estamos aqui na nossa casa fazendo um plantio com vários voluntários. Todo mundo colocando a mão na massa e entendendo a importância de revitalizar esse local aqui com o plantio, com o ciente, com a participação de toda a comunidade do Bom Despachense. Está sendo super bom, sempre alerta para todos!